Hello pessoas, eu sou a Joana Vieira e hoje parece que eu tô fofa, mas não. Tô bem revoltada. Seguinte, eu não ia fazer este vídeo, não estava nos meus planos de fazer este vídeo. Na verdade eu estava indo dormir já, falindo a minha vida, até o que? Eu ia secar o meu cabelo. E aí eu lembrei de tudo que eu estou passando por causa deste mega ré... E aí eu resolvi compartilhar com vocês tudo sobre o meu garreiro. Meu cabelo nunca crescia. Nunca crescia. Nunca. Nunca cresceu. Nunca. Nunca cresceu. Não cresce. Meu cabelo sempre foi então muito fininho, esse tipo meio que não sabia ser enrolado, se ele era ondulado, no fim ele virava um harapuá, um capacetão assim, uma coisa que ficava assim, porosa. Graças a Deus não tenho foto dessa época para mostrar. E ele é muito fino. Então, mesmo que ele crescesse um pouquinho, ele crescia e ficava tipo um boidinho, aquela pontinha, sabe? Vai fazendo assim, ó. Ranchinho. Triste. Depressivo. Mas assim, 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 assim. Há 10 anos atrás, eu fui e resolvi pôr mega hair. E aí vivi esses 10 anos feliz com o meu mega hair. Lindo, poderosa, gata. Durante esse tempo eu usei de várias... É... Bate forte o tambor... E aí, amor. Até que... Ano passado... Minha tia, minha mãe e meu namorado... Eles resolvendo falar... Tira, você é tão linda. Tira esse cabelo. Tia, você não precisa disso. Aí fui lá. A minha mentira amiga, eu falei... Tira aí. Não, tirou. Aí eu falei, agora chega dessa merda. Eu quero ser o quê? Quero ser moderna. Quero fazer long bob, que é o que tá usando. E eu quero escurecer, voltar para a minha cor. Não era escurecer, era voltar para a minha cor. Que era exatamente o deixo de cabelo. Ficou legal no primeiro dia. Nos outros dias eu não conseguia... Não, não, não conseguia me olhar. Eu não conseguia me olhar. Olhar e falava, meu Deus do céu, quem que é essa pessoa? Fui lá e fiz o quê? Coloquei mega hair. Liguei pra minha amiguinha e falei... Ó, vou ter que ir aí, tá? Vamos ter que pôr aquele mega hair que tá aí na sua gaveta, entendeu? Porque aqui não tá rolando. Tá bom. Foi lá. A hora que eu cheguei por o mega hair, eu vi que o meu cabelo não estava da cor do meu cabelo mesmo. Eu tava achando meio esquisito, eu falei, nossa, fazia tempo que eu não era morena, acho que estou estranhando. Não, meu cabelo não estava da cor. Meu cabelo estava tipo uns 5 tons mais escuro do que é o meu próprio cabelo. Obviamente, esse mega hair que eu coloquei não deu certo, né? Dá pra ver aqui, dá pra ver. Tipo, oi, linda, aconteceu alguma coisa aqui, né? Ó, e não tem cabelo, de repente, uuuh, não tem cabelo. E aí, aqui embaixo, ficam uns pega rapaz aqui querendo aparecer. Tá tipo uma bosta. Fora que a cor está diferente, eu não sei se vai dar pra ver. Mas assim, a cor está nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ó, tipo, dá pra ver aí? Eu consigo ver onde é a divisão do meu cabelo. Aqui, ó, tá vendo? Divisão. Eu consigo ver. E eu não sei o que eu faço. Mano, sério, tipo, que merda, que merda que eu fui fazer na minha vida. Tá, agora eu vou explicar o processo que eu uso. Que a vida inteira deu certo. A vida inteira ficou muito mais natural do que qualquer outro tipo. Eu já testei vários outros lugares. E eu já testei várias outras técnicas. Tipo, de fita e de... Fita e de... Aquele coisinho que coloca a coisinha. Silicone. Eu tenho também aqui... Ah, vou até mostrar. Pera. Tem uma gaveta de cabelo. Então eu tenho aqui, ó. Ai, essa era a cor... Essa é a cor que estava no meu cabelo mesmo. Olha que lindo. Eu tenho aqui esse mega head... Como chama isso? Tic-tac. Então você só põe assim. Tá, pá, pá. São vários, tá? Você vai pondo. Aí tem uns menorzinhos. Aí isso aqui é quando eu estava com o menor, ó. Tá vendo? Ele era menor. É um pouco mais californianas. Nossa, tá um nó aqui. E aí ele é uma técnica que é uma... É uma telinha. E aí costura o seu próprio cabelo na telinha. Tá? Vou ver se dá pra mostrar pra vocês. A telinha é bem fininha. Eu tô com três telinhas. Que é pra tentar distribuir. Ó, não sei se vai dar pra ver. Ó, tá vendo a telinha aqui? A telinha tem uns furinhos. Então pega tipo uma agulha de crochê. Pega um pedacinho do seu cabelo. E vai puxando. E colocando pra dentro da telinha alguns cabelos só. Nunca estragou meu cabelo. Até porque ele já era estragado mesmo. Essa pra mim, de todas as técnicas que eu testei. Que eu conheço, na verdade. Que foram essas. Foi a que eu melhor me adaptei. Foi a que ficou mais natural. Fica muito natural. Eu paguei R$2.100 nesse cabelo. Mais R$750 pra aplicação. Pra fazer as telas e pra aplicar. Fora isso, a manutenção é feita de 3 em 3 meses no meu cabelo. Tem gente que dura menos. A tela vai... Conforme o seu cabelo vai crescendo. Ou vai... A oleosidade. Ou você vai lavando. A tela vai abaixando um pouco. Se o seu cabelo for muito oleoso, talvez dure menos. Custa R$150 a minha manutenção. Então assim, é bem mais barato do que as outras técnicas. Quando você coloca o Mega Hair, nos dois primeiros dias, ele dói um pouco. Porque puxa aqui, né? Ele tipo gruda na sua cabeça. Então, né? Dá um nó no seu cabelo aqui. Então ele dá uma dorzinha de cabeça assim. Mas nada que não dê pra aguentar. E eu nem sinto mais. Eu lavo normalmente com o shampoo, o condicionador. E é isso. É cabelo mano. Não quero nem pensar. Penso eu que esse cabelo é de uma freira muito bondosa. E ajuda muita gente. E que planta lavandas. Que planta lavandas no Tibete. E que ainda vive. Se você aí quer investir uma grana pra se sentir bem, poderosa, nananã. Eu vou deixar aqui embaixo alguns sites que dá pra comprar esses cabelos de tic-tac. A média dos cabelos de tic-tac que eu compro é tipo 100 dólares, 150. Tem. Depende da grama. Eu super indico essa técnica do ponto americano. Eu sou muito feliz com essa técnica. Fez muitos anos. E é isso. É nóis falou. Se inscreve aí no canal. Compartilha com as amigas que querem pôr Mega Hair. Ou não, né? Porque vai lá no meu Instagram que tem um monte de foto com o meu cabelo maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Tá? Não essa bosta que ficou agora. Beijo e até o próximo vídeo.